Opa! Opa! Oh não! Oh cara, realmente pensei que estava tudo acabado. Mas ainda bem que você me salvou a tempo, Mario. Obrigado por me salvar, Mario. Oh Mario, você está um pouco diferente, parece um pouco retrô. O que quer dizer com você também? Mas o que raio? Por que eu estou me sentindo tão quadrado e também sentindo que eu ganhei peso também? Ah cara, isso realmente incomoda. De todo modo, que lugar é esse? Parece muito primitivo. Bom, pelo menos eu posso saber como a gente chegou aqui. Contração, gente! Quer dizer que você saltou em um cano para escapar de Meshasonic? Ah, então é isso. Isso pode ser uma dimensão alternativa. Agora a pergunta que eu não quero calar, como vamos sair daqui? Vamos procurar! Sim, acho que é uma boa ideia irmos averiguar esse lugar e achar alguma saída. Muito bem, vamos nessa! Ah, esse lugar não parece terminar nunca e também não parece ter canos para nos entrar. Não, não tem nada aqui, continuamos andando. Oi, olhe, parece que temos visitas! Quer dizer, velhos amigos, vocês devem ser a equipe de resgate enviado pelo Dr. Franklin, certo? Bom, quer dizer que vocês entraram num cano sendo uma ala secreta e agora estão felizes por toda a eternidade? Ah, bom, a segunda opção parece algo desagradável. Oh cara, eu finalmente estava crente que ia sair deste mundo, achei que era vocês um grupo de resgate, é que eu ando com um poço de tartaruga! Uou, 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 espera um segundo, quem são vocês? Eu? Meu jovem, eu sou o grande e renomado arqueólogo professor colorado. Não, me diga que você não ouviu falar de mim, meu jovem. Hum, eu duvido muito, não estou há muito tempo no reino dos cogumelos. Lembra de mim? Oh, você é o nosso velho amigo Mario? Eu não havia reconhecido como estás, meu amigo. Mario, oh meu, você se lembra de mim, Mario? Sou bombela, aquela que vivia na vila dos Gumbas. Que bobo é você de novo. Sim, mais três meses desde que fui na vila Gumba ver o meu professor, Franklin. Eu visitei ele. Eu estava analisando um novo descobrimento sobre um labirinto de canos. E desde que Cooper estava ocupado com os exames, eu não tinha um assistente para me ajudar no laboratório. Foi aí que o professor Franklin me recomendou a bombela e ela decidiu aceitar vir comigo nesta viagem. E ela está muito feliz, não é? Estou sincero. Então, sem pensar duas vezes, nós dois viemos para o labirinto de canos e decidimos adentrar dentro desse cano para descobrir mais sobre ele. Infelizmente só estamos aqui desde então. Há quanto tempo vocês estão aqui exatamente? Há três meses, como eu tinha dito antes. Mas se você quiser um histórico completo, eu posso olhar no meu cronômetro. Hã? Ah, que droga, que aparelho infernal. Não, não funciona mais? Claro, vamos professor, não vai ficar brigando com esse aparelho de novo, vai? Te digo uma coisa. Esse cronômetro nunca me deixou na mão antes. Só depois que entramos aqui que ele começou a falhar. Talvez esteja quebrado. Isso é impossível, meu jovem. Isso não é um cronômetro comum. É um cronômetro mágico. Foi o meu tatara 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 tataravô professor Kansas que achou ele depois de uma expedição no subsolo. Passe passado de gerações de gerações e jamais aconteceu de quebrar. Hum, isso é muito suspeito. Bom, já temos informações suficientes do cronômetro. Vocês conseguiram achar a saída? Hã? Não encontramos nada. A única coisa que encontramos são canos e água debaixo deles. Mas tem um cano debaixo da água que nos faz resetar pro começo desse mundo. Então damos voltas e voltas e isso nos irrita muito. Né, rapazes? Também encontramos uma pedra mágica no fundo da água, mas que não serve pra nada neste mundo. Se não pudermos sair daqui, então ela não serve pra nada. O que é estranho, já que na primeira vez que exploramos essa área, essa pedra não estava aqui. Nosso treinamento de sobrevivência de explorador é o que nos mantém vivo até agora, mas nossos suprimentos de alimentos estão acabando. Nós precisamos sair daqui rápido, quanto antes. Caso contrário, vamos acabar como aquelas pessoas que vieram aqui antes de nós. Hã? Quem são essas pessoas de quem vocês estão falando? Elas estão atrás de você. Bem, então me fale sobre a pedra preciosa que encontrou. Bom, eu admito que ela é um pouco intrigante. É uma pequena pedra prateada que eu realmente fiquei intrigado sobre ela. Eu nunca havia visto algo assim antes. É uma pedra bem brilhante. Tenho certeza que quando saímos daqui eu poderei estudá-la muito melhor. Pedra muito brilhante? Podemos vê-la, por favor? Mas é claro. Gumbana, poderia mostrar a pedra para os cavalheiros? É uma esmeralda do caos. Eu entendo. Você conhece essa gema? Muito mais que isso. Então era por isso que o radar de esmeraldas estava tão maluco. Olha, eu realmente odeio ter que pedir isso, mas por favor, poderia nos dar a esmeralda? E negativo. Isso é um importante descobrimento arqueológico. Eu não posso dar a vocês. Mas essa esmeralda é uma fonte de poder ilimitado que veio da minha dimensão. De imóvelos. No momento de desespero, eu mandei as esmeraldas para cá. Foi a impedir que um inimigo chamado Mecha Sonic as coletasse. É por isso que eu e o Mario estamos procurando as esmeraldas bem antes de Mecha Sonic. Caso contrário, acontecerá uma tragédia. Eu suponho que a esmeralda caiu dentro do cano quando chegou ao reino dos cogumelos. Não é uma grande história, mas por favor, precisamos mesmo da esmeralda. Hum... Bem, você é um cara bem honesto. Então eu vou dar ela a você, já que eu não estou apegado a ela. Ah, Mario, eu estava pensando que era uma série de videogame chamado Odeon. Bom, mistério resolvido. Agora só temos que achar a saída daqui para voltarmos ao labirinto de canos. Bom, eu desejo boa sorte a vocês, meus amigos, porque é impossível sair daqui. Tem um cano embaixo, talvez ele seja a saída daqui. Desculpa acabar com sua alegria, mas esse cano é o cano que falamos agora a pouco. Tudo que esse cano faz é nos mandar de volta para o começo dessa fase. É o inútil. Bom, então não há nada a perder testando ele de novo, certo? Vamos, Mario, vamos comprovar nós mesmos. Hum, depois não diga que eu não avisei. Mamma mia! Oh, droga! Nunca mais quero passar por isso de novo. Então, agora vocês entenderam que falamos a verdade? Bem, eu não vou me render. Vou achar uma saída custe o que custar. Deve haver uma maneira de sair daqui. Meu Deus, como esse garoto é cabeça oca? Vai ser com quem te conhece, né, professor? Honestamente, gondola, eu não sei de quem você está falando. Aonde está a equilibrada? Esse labirinto é uma perda de tempo? Eu preferiria estar lutando contra a mecha sônica agora. Eu sou um guerreiro e não um rato fedido de laboratório. O que é muito bem? Ah, são vocês? Por que estão me seguindo? O que é de vocês de terem me seguido? Tem sorte de eu não ter usado o Chaos Blast contra vocês. Caso contrário, terem sido vaporizados. Escuta aqui, ô projeto de Godzilla. Eu não me importo com o que o Sonic tenha pedido. Eu posso muito bem cuidar de mim sozinho. E ele não manda em você, nem em mim. Ah, eu encontrei vocês. Preciso de reforços agora. É uma emergência. Mal e Sonic estão com problemas. Precisamos ir ajudá-los rápido. O Sonic com problemas? E qual é a novidade? Mas nós precisamos ajudá-los porque eles foram atacados por uma versão metálica do Sonic. É algo... é horrível. Versão metálica? É o Mecha Sonic! Desembucha pedaço de couro. Onde está o Mecha Sonic? Fale! Tudo bem, tudo bem. Eu falo pra você. Não há necessidade de violência agora. Por favor, me siga. Muito obrigado, Mestre Shadow. Agora, por favor, me siga. Tchau. 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 Tchau.